O capítulo 29 de Êxodo é dedicado a apresentar em detalhes as instruções necessárias para a cerimônia de consagração ou dedicação do primeiro sumo sacerdote e seus acompanhantes, Arão e seus filhos. O relato revela as etapas que deveriam ser seguidas, para a consagração dos sacerdotes. Vestir, ungir, encher suas mãos e consagrar. Depois de reunir os itens necessários, Moisés deveria vestir Arão e seus filhos com suas vestes sacerdotais. Versos 5 a 9. Então ele deveria oferecer três sacrifícios diferentes, que incluíam um novilho e dois carneiros. O próximo sacrifício, o holocausto, seguia exatamente as instruções dadas mais tarde, em Levítico capítulo 1, versículos 10 a 13, para a oferta do carneiro. O holocausto espiava os pecados de Arão e de seus filhos. A destruição total do animal era uma vívida lembrança de que o homem pecador não podia se aproximar do Deus Santo. O animal morria como substituto daqueles que foram identificados com ele, ao colocar suas mãos sobre a sua cabeça. O ritual descrito nos versos em diante, nos versos 1 a 34, era essencial para a consagração dos sacerdotes. De acordo com o verso 35, esse ritual deveria se repetir todos os dias por sete dias. O processo de consagração ou santificação exigia tempo. Então, Moisés foi instruído sobre a consagração do altar. Finalmente, eles receberam instruções sobre o sacrifício diário de dois cordeiros como holocausto. Um animal deveria ser sacrificado pela manhã e o outro ao entardecer. Por meio da oferta de um cordeiro, de um cordeiro jovem, a cada manhã e outro a cada tarde, com farinha, azeite e vinho, os israelitas consagravam sua vida diariamente ao Senhor. Essas eram ofertas de adoração e expiação. Essas ofertas garantiam a comunhão contínua de Israel com o seu Deus. As ofertas da manhã e da tarde simbolizam a obra constante de Jesus no Santuário Celestial. A cada dia e a qualquer momento, o Senhor nos garante sua intercessão contínua em nosso favor. Por isso, aproximemos-nos com confiança no trono da graça, todos os dias, para encontrar ajuda e esperança em nossa peregrinação, a Pátria Celestial. Comece seu dia hoje perto do trono de Deus, com a intercessão de Cristo em seu favor. Amém.